Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a lei do abate da FAB que prevê a utilização da força letal contra aviões não identificados. Se você gostar do vídeo, já sabe, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. Há uma dúvida que com frequência aparece aqui no canal. Afinal, uma aeronave da FAB pode ou não abater uma aeronave civil? A resposta é sim, pode abater uma aeronave civil, mas só depois de esgotadas uma longa série de medidas. Tudo começa com a detecção no radar de uma aeronave sem um plano de voo definido e aprovado. Todas as aeronaves, sejam aviões ou helicópteros, precisam ter um plano de voo que basicamente diz de onde o aparelho vem e para onde ele vai. Se uma aeronave sem um plano de voo é detectada no radar, os operadores tentam contactá-la através dos canais de rádio habituais. Paralelo a isso, eles determinam o ponto de origem mais provável da aeronave e se desconfiarem que ela veio de um país tradicionalmente ligado ao tráfico de drogas, como por exemplo a Colômbia, a Bolívia e o Paraguai, o nível de desconfiança aumenta ainda mais. Se o piloto não responder as tentativas de contato do controle de voo, a aeronave é classificada como suspeita, principalmente se como referir, estiver vindo de uma região ligada ao contrabando. Nesse momento são ativados os meios aéreos para interceptá-la, tradicionalmente o A-29 Super Tucano, o caça supersônico F-5 ou até mesmo o avião de ataque AMX-A1, que apesar de ser mais indicado para ataques contra alvos no solo, também vem equipado com armas para combate aéreo. O F-5 não é recomendado para interceptação de aeronaves voando a muito baixa velocidade, até por uma questão de segurança do próprio caça, que pode não se comportar muito bem em voos abaixo dos 250 km por hora. Por isso, normalmente, a interceptação é feita pelo Super Tucano, que se aproxima e tenta realizar a identificação visual da aeronave suspeita. O piloto se aproxima com extremo cuidado para evitar choques acidentais, e informa para o controle aéreo a matrícula da aeronave. Se essa matrícula estiver irregular, ou se estiver associada com o contrabando de armas e drogas, o nível de desconfiança aumenta ainda mais. Nesse momento, o piloto da FAB tenta se comunicar com a aeronave suspeita através dos canais habituais, e se não houver resposta, tenta um contato visual através de gestos. E se mesmo assim não houver resposta, a aeronave deixa de ser suspeita e passa a ser considerada hostil, com o piloto da FAB recebendo autorização para efetuar disparos de aviso com munição traçante em paralelo à rota da aeronave hostil. E se a aeronave continuar não respondendo após todos esses procedimentos, e das várias tentativas de contato e de ordens para pousar, e se tiver de fato um histórico de associação com atividades ilícitas, o piloto da FAB poderá receber autorização para o chamado tiro de detenção. O objetivo desse tiro não é o de destruir a aeronave em voo, mas sim o de atingi-la em zonas não letais, como por exemplo nas asas, forçando assim o seu pouso. O piloto da FAB tem também que ter uma grande atenção e cuidado com zonas habitadas, tendo atenção para realizar os disparos apenas quando estiver sobrevoando zonas desabitadas. Como último recurso, e diante da insistência da aeronave hostil em manter a sua rota, o piloto da FAB pode realizar tiros letais de abate com o objetivo de destruí-la. A lei que prevê o abate de aeronaves civis hostis foi atualizada em 1998, mas foi apenas em 2004 que foi criado um protocolo completo de procedimentos. Em 2014, durante a Copa do Mundo e em 2016, durante as Olimpíadas, foram publicados decretos que de certa forma agilizaram ações letais contra aeronaves hostis, repassando esse poder para o comando da aeronáutica. Desde 2004, ano em que foi estipulado o protocolo de abate, já foram interceptadas mais de 2 mil aeronaves, mas na maioria dos casos, a situação ficou resolvida de forma pacífica, com disparos de alerta e tiros de detenção e de abate sendo relativamente raros. Antes de encerrar o vídeo, um recado bem rápido, não se esqueça de conferir as novidades da loja. Encontrarão por lá produtos com temas muito interessantes, e todos diretamente relacionados com os assuntos abordados aqui no canal. O link da loja está aqui na descrição.